Olá meus amigos, uma boa tarde, recordando o sucesso aí de Fábio Júnior, um abraço aqui do Sérgio Souza. Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos, pareço menino Deitado em seu colo o mundo não me surpreende Sou homem maduro, mas na sua frente não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobrir que eu não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente liga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Logo o coração esquece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobrir que eu não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça Porque a gente se adora Porque a gente se adora